Mas falando do rodeio, meu amigo Ademar, nós temos um punhado de novidades e todas elas boas demais. Eu quero só trazer aqui uma informação do primeiro Agro Rodeio Secrete e daí depois eu vou deixar para um lançamento todo especial para o Bruno aí, que ele vem se dedicando muito nessa parte. Inclusive, para os baileiros, fiquem por aí que o Bruno já vai passar uma novidade que tu falasse começa dia 31 o rodeio, parece que mudou alguma coisinha. Eu acho que tem mais dias de rodeio aí. Mas pessoal, essa informação que eu queria trazer para vocês é o seguinte, o nosso primeiro Agro Rodeio Secrete já é um sucesso, Ademar. A grande novidade, uma das grandes novidades. Uma das grandes novidades. É que nem eu digo, a gente tem que copiar ideias boas. E muitos capões na festa do Pinhão, passeando por lá e também trabalhando, eu vi que tinha vários segmentos dessa área, eu digo, por que não fazer um rodeio? E lançamos a ideia com um monte de incerteza, sem saber se nós teríamos sucesso ou não. Bom, em primeira mão estamos trazendo para ti, para os nossos ouvintes aí, que não tem mais terrenos disponível para venda. Lotada as vendas, todas esgotadas, desses terrenos do agro. O que a gente vai fazer agora, possíveis empresas que queiram, é uma adaptação em terrenos pequenos. Para máquinas, para expor esse material de grande porte, não temos mais nada. Então, foi um sucesso, já é um sucesso. Já é um sucesso. E com mais... Quantos terrenos foram colocados à venda? Olha, em tudo lá vai fechar em torno de 10 a 12. De 10 a 12. E para a parte de baixo dos terrenos menores, que seriam mais daí para uma tenda e alguma panfletagem e coisa, ainda tem dois ou três. E lá em cima dos grandes já não tem mais nada, totalmente esgotado. Pessoal de Lagoa e muitas empresas de fora vindo apostar no nosso evento, porque são mais de 100 mil pessoas, são mais de 2 milhões de visualizações através das redes sociais, nas transmissões ao vivo. Tanto da Artística, com a Lagoa TV, como o canal Top do Laço na Campeira. Então, é notório, é visto que é muito vantajoso estar junto conosco nesse grande evento. Tanto da Artística, com a Lagoa TV, como o canal Top do Laço na Campeira.